e é nós estamos indo lá para a praia como é que tá o tempo mas é só ir cintra para lá tá azul incrível né cintra preta para lá azul vamos passar aqui no mercado para comprar umas coisas nossa o tanto carro é hoje manhãzinho para Lisboa hoje tá voltando já hoje é dia primeiro né aqui eu tô nós estamos indo nós ainda estamos de férias né mas a galera está voltando a trabalhar hoje de setembro cheio de gente é louco vai vamos partir galera viajar I grew up in a place where they told you what to chase told you how to run the race every move is on the page but I didn't like their way how to fight and misbehave had to find a way to change had to leave to find my way caught up in a daydream I beat my mind up there almost daily it's how I pass time no opinions safely it's how I understand what I want let's play see because everybody want to tell you bad things what could go wrong what fame brings but success is a finicky thing and if you ain't sure no it'll never be I don't wanna let myself down myself down I don't wanna let myself down mas chega acho que nós somos únicos na lagoa né eu também acho que a gente já voltou todo mundo eu tô trabalhando o e não tem gente aqui tá hein tem gente aqui nossa que topa o tempo aqui tá tá bonita não ela Aquelas nuvens lá na frente lá galera é sintra onde nós tava tá vendo aqui e é que nós tomamos a tempo aqui lá nós vamos pegar aqueles na Valeira vamos tentar pegar isso vai levar já essa comida e botar na bolsa né umas coisas com o tempo e isso deixa aí por enquanto é fazer que eu não gosto que eu tenho que pegar ela vai perder o chinelo hoje uma gota tão rasinha pouca água né também a maré agora tá baixando sabia meio-dia vai tá bem baixinho a minha lagoa tá vamos lá pegar os na Valeira a sua máquina tava no bolso fica em pouca água assim né Luiz fica em pouca água né uma vez galera que eu gravei um vídeo lá no outro canal eu falei que joga sal na areia e ver o que acontece era isso que eu fui na praia que não tem né aqui tem tem que ver assim aqui é bom para pegar esse é os barrigão né aqui é barrigão é que ela pegar uma vez é gostoso eita por que tá mexendo água mexendo água e a areia não aqui é uma coisa de areia o cão não não sei não não aqui aqui vai ser peixe lá deve ser peixe coisa não quando não gostar chamo a gente tem que ir aí galera tem uma procura aqui 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 o almoço não tem almoço para ninguém pode mergulhar a água tão rasinha agora ainda vai encher a maré aqui só que agora nós vamos lá na praia lá o Luiz tá lá na frente procurando os buraquinhos eles têm que achar dois buraquinhos e colocar sal aí os bichinhos sai e se achar esses dois buraquinhos eu vou correr no meio dos pássaros vão todos voar também quando vai falar já nós corre vamos devagarzinho calma calma vou fazer aquela cena bem igual filme galera quando corre que a gente vai crescer no meio dos pássaros voando entendeu parece que nós estamos lá em Hollywood parece que a gente foi lá na Alcanha um dois três e já eu vou embora tá bom né agora Guardian vamos lá tá longe meu papai tá tá podendo muito isso não quer eles estão voltando carinho Na volta, na volta Olha um aí Será que dá pra... Cuidado, esse tá com a asa machucada Não, não, esse tá com a asa machucada Esse não voa, a asa dele Não assusta ele não, esse não Tadinho, mas ele tá machucado Tá machucado, Tadinho Tô morrido Vai na ilirazinha, lá tem monte Vai, quero ver se mergulhando, vai E você percebeu que a água tá correnteza pra lá, ó Tá indo pro mar, lá Eu só vou mergulhar E depois que eu vou buscar a boia Vai, mergulha, mergulha Eu não vou buscar a boia A boia tá lá na caixa prego Então eu não vou mergulhar Bora, mergulha, vai Não sabe, não sabe, vai ter que aprender Orelha de burro, cabeça de... Manda, Nogu, você mergulha? Mergulha, Landa Não tá fria Não, a água tá quentinha por acaso Vai, vamo lá galera, vamo mergulhar Um, dois, três e... Boia Boia? Não, hein? Já vou? Boia Já vou Boa Será que o Luís achou alguma coisa lá? Vai, boia Boia, pai Olha o caranguejo ali, ó Ai, não Ó E ele está vivo, olha, andando, ó Olha ali Não, 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 não Olha ali Calma, 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 calma Eu não ia pegar? Calma aí, não vai morder você não Tá ali? Sem medo Vem cá Tá ali Fez numa só garra no pé, só Tá, vou mostrar esses coisas Tá bem, não vou mostrar Pai, sem boiar Vamo lá ver Já não devia ter trazido a prancha Agora é que eu estou Pois, mas aí é, senhora E o que a prancha estava A gente já acaba em comprar Já, já E depois Aqui é bom esse lado Aqui é bom Já encontrou uma casca de unha Sinal que há aqui, né Luís Tem outra ali, casca? Tudo certo Sim A água está indo Olha como é que a água está indo Toda correndo Está indo toda para o mar Eles demoram para sair É, demoram cá Tem que entrar o sal lá para dentro Vê que é sal a mais Vem-se embora para respirar Ei Que engraçado Olha lá saem mais buracos Fica olhando isso Não acho que fosse uma mulher É, não acho que fosse uma mulher Um ano depois A gente demorou um bocadinho Olha os peixinhos aí ao pé dos teus pães, Augusta E aí? Não vou me sentar, ok? Olha a chá tão linda Não vou alatar mais Augusta, que não esqueceis de apanhar os peixinhos Ah, o chá Não Como não, faça algo assim Acho que mais sim, Augusta Não Deus do Senhor, olha aqui Não está morto não Ih, peixinho aqui Não está? Não, não é Não, não tem Está vivo? Não Não, não sei Não, está morto Tem um ali, olha ali Um grande não Ih, apanhei as tuas Onde é que está? Você está para esta parte Não Você está morto, pá Não está, não está Tem muitos aí Mas é por vir É por vir Você quer mostrar o caranguejo morto? Quando fomos ao funeral do caranguejo Vamos lá ver o caranguejo morto Ainda não consegui mostrar o seguinte Cadê a mulher? Cadê a mulher? Ah, me salvaram a coranguejo Não, vou tentar Não, vou tentar Salve e depois leva Para fazer um palmoço Olha, aqui que é bom para ela pegar peixe Não, não sei se dá para vocês ver Mas tem milhares de peixinhos aqui Olha, eles estão mexendo Está vendo tanto? Olha lá Cuidado, Dona Augusto Aí é fundo Aí é fundo Aí é fundo Olha lá Olha lá Olha os grandão ali Nadando em cima da água Para correr atrás das pássimas Olha lá Olha lá Olha lá se tiver algum pãozinho ela vem não tem nada não tem nada para oferecer olha aqui ela vamos ver se chegar perto então o que será não é mais que não tá voando não gusta tadinho aquele também tá machucado não voa voa não gostava o que a brincadeirinha e se ela vai cair é bom né é porque o dela é tipo sofá sentada e dela deitar tem vários modelos olha viva a descansar olha Augusta esse barco tá muito mal eu gosto, vá um, dois, três um, dois, três a galera tá na mão dancada agora a escrita sabe surfar aí já tem o título do vídeo o Natália tá vindo? aqui já tá mais fria né agora tá boa querida? o que? o que? vamos pro fundo vamos pro fundo? vamos quer ir pro fundo né? sim não tá boa tá boa não tá não é só no primeiro momento olha lá, a dona Augusta já tá surfando a Natália tá vindo lá a Natália tá vindo lá pode vir, Karina Não está encostando o pé no chão, não? Não E ela já está a prender bem com a boia Às vezes tira Ela já começou a mergulhar, que é dia na piscina da senhora, lembra? Hoje já está Agora sim, vai Agora está aqui, vai Ah, a Thalia está vindo correndo lá Vem, vem Ela estava arrumada Segura, Karina Está bem boa Está fria, né, Thalia? É só o primeiro momento Muito bem, Karina Olha aí, olha Olha só o sofá E cadê a sua prancha? Está na Augusta Tem que arrumar umas duas boinhas dessas para a senhora Não, eu sem prancha eu não vou É o medo, sabe? Sim O medo é muito mal Karina vai Essa boia é bom A melhor coisa que eu arrumei para ela foi essa boia E ela está desenvolvendo, lembra? Na piscina da senhora ela já tem boia Na piscina ela já está mergulhando e tudo Antes ela já era medo E depois com o tempo eu vou tirando Tira um lado, tira outro E aí Que é isso? Vai, vamos lá, vai Vem, vem Vai, vamos Cuidado Vai, Karina, eu vou daqui até aí, tá? Vambora Ó, a gente não pode deixar o chapéu um pouquinho sozinho, o que acontece com ele? O chapéu andando, será que está em conserto agora, Natália? Será que está falando uma praia, né? Agora vive Cuidado com o olho, cara Ah, até ficou bom Todo mundo está bonito Já, quantas horas aqui é? Cinco Quatro horas, filho O dia todo não praia O dia todo não praia Cinco horas, exatamente Ficamos aqui, era o que? Nove, não era? Nove horas da manhã Estou gravando você para recordar depois Sua cara branca Cara de tchuchu Cara de tchuchu Ó, tchuchu Ó, tchuchu Bacon Bacon e queijo Isso, mano Obrigado Galera, já está mini bora já Só começamos a fazer na Sandy aqui para nós comer rapidinho A dona Augusta já foi com eles O dia de hoje foi bom, né, mulher? Foi E nós vamos vazar também Aproveitar a Karina que está ali dentro do carro Ela já comeu o pão com churis Muito bom Obrigado, mulher Vamos comer aqui Nossa, o coração está amassado Pode, isso é amassado O quê? Isso é um coração Mas não faz mal Eu fumo Bem Essa é um coração Obrigado.